Música Tribunal de Contas, salão visto prévia o orçamento retificativo toco nem o de compra medicamento. Orçamento retificativo nem antes nem Ministra da Saúde submetido ao Tribunal de Contas retém o visto prévia o Tribunal de Contas, Ministra da Saúde mostrou na autorização da companhia Salimago a tu compra em morro o carácter urgente. Agradeço a cooperação do Tribunal de Contas, que é o visto prévia o que compra medicamento de carácter urgente. A minha receita notificando a companhia e a tempo para a espera que ataca. Lembre-se que está clara na regra, aliás se é morro que se é mãe. Mais ou menos, a banhira me acompanha. E tá foi notificada por sei que, né? Daudão, né? A imorok mamuk e a território nacional, no leio na imorok reserva e armazém Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico a tu distribuir ba facilidade saúde sira. Santina de Jesus, Justino Mandala, GMN.